Sonho com você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Volte por favor A saudade de você chegou Volte por favor Não consigo mais viver assim Não consigo mais viver assim Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor 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 Mas a saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Que eu consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor